Não adianta me ver, sorri, espelho meu Meu riso é teu, eu estou olhada Hoje não ligo a TV, nem mesmo pra ver o show Não vou sair, se ligar e não tô Amanhã que vem, nem bom dia voltar E se chegar alguém, pra me pedir um favor eu não sei Tá difícil ser eu, sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra e larga o dia E vê se leva o mal que me arrasou Pra que não possa sofrer mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso Pra nos levantar, me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Passa a nuvem negra e larga o dia E vê se leva o mal que me arrasou Pra que não possa sofrer mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso Pra nos levantar, me derrubou Não sabe parar de crescer e doer Passa a nuvem negra e larga o dia Música Aqui vem, nem bom dia eu voltar E se chegar alguém, pra me pedir um favor eu não sei Tá difícil ser eu, sem reclamar de tudo Passa a nuvem negra e larga o dia E vê se leva o mal que me arrasou Pra que não possa sofrer mais ninguém Esse amor que é raro e é preciso pra nos levantar Me derrubou, não sabe parar de crescer e doer Esse amor que é raro e é preciso pra nos levantar Me derrubou, não sabe parar de crescer e doer Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah